Meu nome é Bettina Rudolph, hoje eu tenho 26 e depois de quase 5 anos desse episódio aqui, são 70 milhões de reais faturados na internet. Eu comecei como assistente de copywriter na Empiricus, uma das empresas pioneiras a trazer o modelo de marketing digital para o Brasil. Passei de copywriter para rosto da Empiricus e depois criei os meus próprios infoprodutos lá dentro. Eu fui convidada a ser sócia, a sócia mais nova de idade e de tempo de casa. Em 2022, eu senti que eu estava batendo num teto e aí foi quando eu fundei a BR Marketing e a gente tem uma previsão de 30 milhões de faturamento para o ano que vem. Mas não é sobre os milhões, é sobre o que o dinheiro me proporciona.